Fala aí, meu povo! Como é que tá? Belezinha? Felipe Praçuca por aqui e neste vídeo aqui a gente vai estar conversando sobre nostalgia, velhos tempos. Como as coisas eram antes e como estão hoje em dia. Então eu vou pedir a participação de vocês aí nos comentários, ok? Basicamente, a brincadeira é essa. Naquele tempo que você fala o que acontecia naquela época que você tá lembrando, ok? Por exemplo, naquele tempo que eu saía do colégio super apressado pra ir jogar Counter Strike na Lan House, que tava cheia, sempre cheia, literalmente, as pessoas iam saindo de cada colégio, caminhando. E claro, como tinha capacidade limitada em cada Lan House, digamos, 20 pessoas. Quando você ia saindo do colégio, você se dava conta que outras pessoas também estavam saindo, você olhava e... Caramba, essa galera também vai pra lá. E você começava a acelerar o passo. E as pessoas também começavam a acelerar o passo. Literalmente, o pessoal correndo pra chegar na Lan House pra poder jogar no computador, né? Geralmente, Counter Strike. E também lembro, naquele tempo, que o pessoal... Eu também, né, claro, que eu me conectava na internet um pouco depois da meia-noite pra cobrar somente um pulso, né? Porque, nossa, naquele tempo, se você se conectasse na internet durante o dia, você era rico. Imagina, você o dia inteiro conectado na internet? Tá louco, mano! Então você esperava até meia-noite e cinco, meia-noite e dez pra cobrar somente um pulso, né? Você conectava uma vez e só pagava como se fosse uma ligação uma vez, né? Não é por minuto, somente paga a primeira, né? E era barato, né? De madrugada, pouca gente e eu conectado. Claro que o terror era que eu não podia me conectar na madrugada. Meus pais não deixavam me conectar na madrugada, então eu tinha que fingir que tava dormindo e depois me acordar na pontinha do pé, ligar o computador, né? que naquele tempo, quando o computador ligava, parecia uma turbina de avião, né? E o caramba, vão acordar, vão acordar. Ok, o computador ligou, ninguém acordou, eu não escutei nada. Aí agora, vamos conectar na internet. Vai acordar, vai acordar. Ninguém acordava. Eu lembro quando eu descobri uma forma de tirar esse barulho. Ou seja, de você configurar no computador uma forma que não soava. E, nossa, isso pra mim foi liberdade. Só foi assim, tipo, agora eu posso me conectar. Sem ninguém, ninguém vai ouvir eu me conectando. Lembro também, é claro, do tempo que o celular não era nada comum, né? Tinha um telefone na casa e, claro, acontece muito das pessoas saírem de casa e você, ah, caramba, eu esqueci de falar pra tal pessoa pra trazer alguma coisa do supermercado. Você manda uma mensagem lá pelo WhatsApp, algum aplicativo de mensagem instantânea e pá. E a pessoa, ok, manda foto e tal, e pum, ok, resolvido. Naquele tempo, não tinha isso. Naquele tempo, se uma pessoa saísse e você esqueceu de avisar alguma coisa, tchau, já era, ok? Não tem como, é quando voltar. Ah, eu esqueci de te avisar tal coisa. Aí a pessoa, não, também não vou voltar, então amanhã. E também lembrei aqui de, naquele tempo que... Participe nos comentários. Porque naquele tempo que... Naquele tempo que eu conversava com o pessoal na internet, né? Com as menininhas ali no Mirc, no IRC, né? Tem pouca gente dessa época que lembra disso, né? O pessoal que eu converso, geralmente... Ah, o MSN, o Messenger. Nossa, isso é muito moderno já. IRC, Mirc, Avalanche, isso é muito antigo. Você conversava com as pessoas e a única ponte de conexão era o nome. Ah, mas não tinha o e-mail dessa pessoa, a foto dessa pessoa, não tinha nada. E muitas vezes era um apelido, né? Nossa, não era o nome como nas redes sociais hoje em dia, que você vê o nome e o sobrenome da pessoa. Era impensável fazer isso. Qualquer pessoa que colocasse o nome e o sobrenome nessa rede, era tipo... Mas por que você coloca seu nome completo assim? Tão formal isso, tão chato. Naquele tempo que você conhecia as pessoas pela internet, e você pedia uma foto, tipo, manda uma foto tua. E a pessoa falava... Ah, eu não tenho scanner. Muita gente hoje em dia não entenderia, né? Mas como assim? Como assim não tem scanner? O que é que tem a ver um scanner com uma foto? Claro, os celulares não tiravam foto. Você tinha algumas fotos escaneadas. Não é que você ia tirar um montão de fotos. Então é claro, né? Você pedia uma foto e a menina falava que não tinha scanner. Então ok, então eu não mando foto. E vamos se conhecer em pessoa? E eu, não sei, mas será que é minha risca? Primeiro você está conhecendo uma pessoa na internet que você não tem nem ideia quem é. Outra coisa, nem que essa pessoa mande uma foto, você também não sabe se realmente é essa pessoa, né? Mas eu fico impressionado com o nível de risco que as pessoas tinham antes, né? Que assumiam antes esse nível de risco. Conhecendo pessoas que a única coisa que tinha era o nome. Nada mais. Para finalizar aqui o meu naquele tempo, também, né? Naquele tempo que as pessoas pensavam mil vezes antes de tirar uma foto com a câmera fotográfica, né? Que eram aquelas câmeras que tinham filmes. Trinta e seis poses, ou era trinta e duas poses, não sei. Tinha várias, mas as pessoas pensavam muito antes de tirar uma foto. Não era... Hoje em dia, no celular, você tira foto de tudo. Impressionante. E outra coisa, naquela época, não tinha essa coisa de tirar foto e deixa eu ver como ficou. Não, você tirava a foto com a esperança que fosse revelada essa foto e que não estivesse borrada, né? Toda manchada ou não queimasse a foto. E que, claro, se saiu tudo nítido, que você saiu bem na foto, né? Hoje em dia, você vai num restaurante, comer qualquer coisa e o pessoal... Não, tira a foto aqui, garçom. Amigo, pode tirar a foto da gente aqui? O cara tira a foto na mesma hora. Veja se ficou bom aí, qualquer coisa. Eu tiro outra foto aqui, ok? Eu posso tirar outra foto. Aí tira uma, duas, três, quatro. Não falta, é claro, o pessoal que pega a câmera pra tirar uma foto no restaurante. Uma pessoa aí desconhecida. Aí, tira uma foto aqui da gente. E a pessoa começa a tirar várias fotos, com vários ângulos ali, né? Tipo, uau, super fotógrafo, fotógrafo. Já ali assumiu a posição, né? Eu sou o fotógrafo da noite. Então é isso aí, galera. Só um vídeo aqui pra descontrair um pouco, ok? Eu quero saber de vocês aí nos comentários. naquele tempo que... E você continua, ok? Naquele tempo que eu fazia tal coisa. Naquele tempo que as pessoas tinham que... Naquele tempo que você entendeu aí como é que é a coisa, né? Eu tô curioso pra ver os comentários de vocês, né? Vamos ver aqui se vai dar pra gente saber a idade das pessoas somente com esses comentários, né? Naquele tempo que não sei o que era... Ah, você deve ter uns 60 anos. Naquele tempo que... Ui, você deve ter uns 40. Manda um grande abraço pra você e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu! Tchau, tchau!